Oi, oi família, tudo bem com vocês? Como vocês estão aí? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vlog aqui da Morena, né? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Morena, responsável aqui por esse canal. E hoje vai ser um vídeo diferente, eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu consegui produzir nos últimos dias, pra mim está levando pra minha barraca na feira, né gente? Pra vocês que ainda não sabem, eu faço feira aqui na região onde eu moro, né? Eu moro aqui na região do Ipiranga. E todos os domingos eu vou lá expor o meu crochê na feira. Então, apareci aqui, né? Pra mostrar aqui pra vocês tudo que eu consegui estar fazendo. Vou mostrar tudo pra vocês e vou passar o valor aqui de cada peça pra vocês. Lembrando que eu vou somente estar mostrando as peças pra vocês. Se vocês quiserem saber mais detalhes aqui de cada peça, o peso, a medida, a videoaula que eu segui, tá? Eu vou deixar aqui no título do meu vídeo o arroba do meu outro canal, Morena Crochê. E lá sim, vocês conseguem saber todas as informações, qual a videoaula que eu segui, o peso, a medida de cada peça, tá bom? Aqui eu vou somente passar aqui pra vocês, mostrar as peças que eu vou estar levando e falar pra vocês o valor de cada peça. E no final desse vídeo aqui, eu falo pra vocês o valor total aqui que eu vou estar levando pra feira nesse domingo, tá bom? Gente, eu espero muito que vocês gostem desse conteúdo, né? Que é crochê. Se vocês gostaram desse conteúdo, já se inscrevam aí no canal, ativem o sininho das notificações em todas. Só assim vocês não vão perder sempre que eu trazer vídeo por aqui, tá bom? Lembrando que aqui também temos a opção ser membro. E se você quiser se tornar membro aqui do nosso canal, é apenas R$2,99 por mês e vocês cancelam quando quiser. E por falar em membro, a gente já tem duas membras aqui no nosso canal, né? Vou estar falando o nome dela aqui pra vocês verem. E aí, vocês vão lá no canalzinho dela que eu vou deixar aqui na descrição o arroba do canal delas, que elas também tem canal aqui na plataforma, tá bom? Então, a nossa primeira membra aqui do nosso canal foi a Fernanda, tá? Fernanda Mendes Crochê em Barbante. E a nossa segunda membra foi a Ariline Crochê. E se você quiser ser a terceira, a quarta e a quinta, fique muito à vontade, tá bom? Então, gente, eu vou estar virando aqui a câmera pra mim poder mostrar aqui pra vocês todas as peças que eu tenho aqui sob a minha mesa. E vocês estão vendo, né, que é um pouquinho bom, né, gente? Então, bora lá ver essas lindezas que a gente tem por aqui. E a primeira produção que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, gente, é a produção aqui dos jogos de suplá, tá bom? Eu fiz aqui uma pequena produção aqui de jogos de suplá, mas eu acredito que vai estar chamando a atenção na feira. E eu vou estar mostrando aqui um por um pra vocês, tá bom? Esses jogos de suplá aqui, gente, eu escolhi um modelo bem simples, tá? Bem rápido de fazer. Ele é muito rápido, esse modelo. E você consegue estar fazendo bastante suplá em um único dia, tá bom? Então, vamos começar aqui por esse lilás, que tá bem bonito esse jogo lilás. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual vai ser a produção que vocês mais vão gostar, tá bom? Aqui, gente, eu escolhi estar fazendo esse suplá somente com quatro peças, tá? Quero muito estar fazendo outras produções com mais peças, tá? Tipo, seis peças, oito peças, por quê? Esses aqui eu fiz só com quatro, porque eu só tinha essa linha, tá? Foi cone que eu peguei aí de 610 metros, então só deu pra estar fazendo quatro suplá. Por isso, eu fiz aqui uma produção de apenas quatro. Então, vamos lá. Esse aqui é o lilás, tá? Olha que lindo que está esse jogo aqui, gente. Tá muito bonito ele. E aqui, como eu falei pra vocês, quatro peças apenas, tá? Cada joguinho desse aqui eu tô vendendo no valor de 100 reais, assim, com quatro peças. Tá saindo a 25 reais a unidade aqui, tá bom? Então, o lilás, tenho também aqui ele no clássico, né? Todo no cru aqui, que fica muito elegante, por sinal. Eu gosto bastante dessa pegada aqui na cor única, né? Sendo o cru. Gente, fica muito bonito. E eu acredito que deixa qualquer mesa elegante. Então, aqui também eu tenho quatro suplá aqui na cor cru. O mesmo valor, tá? E aqui também eu vou ter esse outro aqui no rosa chá. Olha que lindo que tá esse rosa chá, gente. Tá muito bonito. Quatro peças também, sendo que esse aqui eu consegui estar fazendo os porta-copos também, gente. Olha que graça que está aqui esses porta-copos, gente. Meu Deus do céu, tá muito bonito. Esse jogo aqui no rosa chá, gente, ele vai estar saindo aqui pra mim no valor de 120 reais, tá bom? É 100 reais aqui do kit de suplá. E aqui eu tô vendendo a 5 reais cada porta-copo desse aqui. Se a pessoa quiser comprar separadamente, né? Eu também estou vendendo. Mas olha só que lindo que está a minha produção de jogos de suplá aqui, gente. Qual, na sua opinião, é o mais bonito aqui, gente? Fala aí pra mim. Eu tô bem balançada aqui, gente, entre o lilás e o cru, tá? Eu gostei muito do cru. Eu quero fazer pra mim já, né? Só que pra mim, no caso, teria que ser seis peças dessa daí, mais os porta-copos. Eu vou ver se eu consigo estar fazendo os porta-copos depois dessa produção. Pelo menos aqui do cru, né? Já que o lilás eu não tenho mais esse lote. Vou sim estar procurando, tá? Porque esse lilás aqui tá bem bonito. E se você quiser saber qual marca é essa daqui, gente, eu já vou falando pra vocês. É a Euro Roma, tá? Esse lilás aqui eu encontrei na Euro Roma. Ele tá muito bonito mesmo, mas eu não sei se eu ainda encontro esse mesmo lote aí. E agora vamos lá pra nossa próxima produção, né? E a nossa próxima produção aqui, gente, é um jogo de passadeira, tá bom? Que eu saí o vídeo recente lá no canal pra vocês, tá? Inclusive, o vídeo desse joguinho aqui tá saindo hoje lá no outro canal. Então, vai lá pra vocês verem todos os detalhes, que eu passei todos os detalhes por lá também, tá? Gente, esse jogo de passadeira aqui, ele é composto aqui por três peças, tá? Sendo a passadeira. Essa passadeira aqui eu posso passar a medida aqui pra vocês, ó. Ela tá com 1,26 de comprimento por 50 de largura e os dois tapetes menor, tá bom? Sendo da mesma jogada de cores aqui da passadeira. Eu abri aqui somente a passadeira, porque o espaço aqui é limitado, tá? Mas dá pra vocês ver aí que é o jogo completo, tá? E esse joguinho aqui na minha região, gente, eu consigo tá vendendo ele aqui no valor de 150 reais, tá? E agora eu vou tá mostrando pra vocês os próximos jogos de passadeira. Agora só tem o jogo de passadeira pra mostrar pra vocês, tá? E eu vou passando o valor de cada um aqui pra vocês agora, tá? Se Deus quiser, amanhã ele sai, porque ficou bem bonito, gente. Eu tô bem confiante que a gente vai chamar bastante atenção na feira amanhã com esse modelinho aqui. É novidade na feira, né? Eu ainda não fiz esse modelo de passadeira pra tá levando pra feira. E eu vou estar levando. E aí, na segunda-feira, eu conto lá no outro canal como foi o segundo jogo de passadeira, gente. É nessa combinação aqui meio que duvidosa, né? Eu usei aqui três cores aqui pra tá fazendo esse joguinho. Eu usei o cru, o ocre e o bordô. O que vocês acharam dessa combinação, gente? Será que vai chamar atenção na feira também? Tá bem bonito aqui, gente. Tem hora que eu olho pra ele, tem hora que eu gosto, outra hora eu não gosto. Mas eu acredito que vai aparecer sua dona amanhã lá na feira também. Ou pelo menos vai chamar atenção, né? Eu acredito que todos os jogos de passadeira vão chamar atenção porque eu fiz apenas três jogos de passadeira. Porém, cada um de um modelo, cada um com o seu toque especial, né? Com sua combinação aí bem diferente uma da outra. Então, esse jogo de passadeira aqui, gente, eu posso falar pra vocês. O modelo, tá? Esse aqui é o nosso modelo morena. Tem videoaula aqui na plataforma do YouTube, né? A nossa querida Flávia aí gravou a videoaula pra nós. E eu vou deixar aí pra vocês, ou melhor, vai no meu outro canal que lá no vídeo desse jogo aqui eu deixei a videoaula pra vocês do tapete menor, tá bom? Gente, olha só. Eu consegui tá fazendo aqui a passadeira, né? Ela também tá com 1,26m e os tapetes menor. Esse jogo aqui, do jeito que ele tá aqui também, eu vendo a 150 reais. Mas ele tá muito bonito, tá chamando muita atenção. Quando eu olho pra esse jogo, eu só consigo focar aqui na parte dos squares, né? Que esses squares aqui tá chamando bem a atenção aqui nessas cores forte. Tá muito bonito aqui essa parte dos squares. Se você gostou desse joguinho aí, já vai deixando aí nos comentários pra mim que foi esse jogo que você achou mais bonito. Mas calma, que ainda temos mais um jogo aqui pra tá mostrando pra vocês. E agora, nosso último jogo de passadeira, gente, é aqui nessas cores, ó. Chegando aqui de pertinho pra ver se foca aqui a cor real que é esse jogo, tá, gente? Mas não tá focando. Esse aqui é um vermelho, o vermelho da Euro Roma também. O vermelho mil, quem aí já usou sabe que é bem bonito. Aqui eu usei o vermelho, usei preto e usei o canela, tá bom? E olha só como ficou esse joguinho aqui, gente, ó. Uma pena que ele não vai focar aí as cores que realmente ele é. Mas, na minha opinião, é o jogo mais bonito que eu vou estar levando pra feira amanhã. Eu achei bem bonito. Esse jogo aqui, ele foi feito todo no barbanche de ordem 8, tá? Então, ele tá bem pesado. E ele tá bem grande também, ó. Vocês veem que a passadeira tá tomando aqui toda a minha mesa aqui na largura. Minha mesa tem 52 centímetros de largura, então ele toma toda a minha mesa. E os outros dois tapetes tá ali também em cima, tá? Porque não dá pra abrir aqui tudo. Mas ficou assim esse joguinho, gente. Olha só que coisa mais linda que tá esse jogo. Essa passadeira aqui, eu não vou falar pra vocês a medida dela porque eu não lembro mais. Eu já esqueci. Mas tem tudo lá no outro canal, também saiu vlog lá no outro canal desse joguinho aqui pra vocês. E esse jogo aqui em especial, gente, eu tô vendendo ele a 180 reais, tá bom? Então, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês todas as produções juntas pra gente finalizar aqui esse vídeo aí com o valor total que eu vou estar levando pra feira nesse domingo. Bom, meus amores, e vai ser com essa imagem maravilhosa que eu vou me despedindo de vocês aqui. Tudo que eu consegui tá fazendo, gente, eu quero falar pra vocês que aqui não é produção de apenas uma semana não, tá, gente? Aqui é produção de duas semanas. Esse jogo de passadeira aqui vermelho com preto, eu fiz ele na semana passada, ó. Isso aqui foi feito na semana passada. E esse jogo de suplá aqui, rosa, chá e o lilás também foi feito semana passada. Só esses três aqui que foi feito essa semana. E pra vocês que ficou até o final, né, querendo saber aí o valor em produção que eu vou estar levando pra feira nesse domingo, aqui na minha mesa, gente, só aqui na minha mesa temos outras peças, sim, pra estar levando pra feira, mas aqui é a produção que ainda não foi pra feira, como eu falei pra vocês. Então, só aqui de novidade, amanhã na barraca, a gente tem aqui um valor de 800 reais, tá bom, gente? Eu tô muito feliz aqui com essas produções, né, que eu consegui estar fazendo e eu tenho certeza que a minha barraquinha amanhã vai chamar bastante atenção. Então, mais uma vez, como eu falei, né, se vocês quiserem saber como foi a minha feira nesse domingo, eu te convido a se inscrever lá no meu outro canal, que por lá toda segunda-feira temos resumo de feira e lá eu falo pra vocês quanto que eu vendi, se teve venda, se não teve, tá bom? E eu conto tudo por lá. E é isso, gente, eu vim aqui compartilhar com vocês essa produção, né, que eu ia levar pra feira. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu quero ver aí nos comentários qual foi o jogo de passadeira que você mais gostou e qual foi o kit de suplá que você mais gostou, a cor que você mais gostou aí, tá bom? Vou ficar aqui de olho nos comentários de vocês, um beijo pra todos vocês e até semana que vem, pessoal. Beijos e até lá!